Moradores da Travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira, acordaram com este enorme vazamento de água na rua Este pintor conta que uma escavadeira da prefeitura, que faz o serviço de limpeza de entulhos, estourou o cano Em três horas da manhã, o trator veio com a caçamba e quebrou isso aí É muita água, eu peguei e botei um pedrão para estar molhando a população Vera Lúcia mora ao lado do cano perfurado A calçada da casa dela também foi atingida Não abasteceram nada, só quebraram a minha calçada E aí agora, ficar com a calçada quebrada? O que eu posso? A gente vai recorrer o quem? Quem, se a gente for para lá, vai perder tempo, não vai resolver nada Hoje, amanhã e não vem resolver Uma Kombi da Companhia de Saneamento passou pelo local, mas não parou para resolver o vazamento Os moradores não sabem até quando a água ficará jorrando E aí E aí E aí E aí